Fala galera, eu sou o Alex Rafael, o mais bonito da região Nós viemos aqui, ó Fiat Barigui Pra ver o novo carro Só bora que bora E hoje eu vou Passar por cliente da Uber, tá ligado? Não tô dirigindo Tô já a pé Então só bora galera, vamos ver o que vai dar isso daí, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês Então se inscreve, deixa o like, compartilha e é nóis Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Beleza, então Peguei agora, tô como passageiro aí, ó Vocês tão vendo Então, o primeiro motorista, depois eu vou deixar a foto dele aí Se eu pegar esse safado eu vou quebrar ele Porque o primeiro motorista, ele pegou, chegou aqui perto Ganhou a taxa de 5 reais E meteu o pé Sem pegar o cliente, tá ligado? Tipo um palhaço, uns vagabundos que tem na Uber Mas se eu pegar ele Eu faço Uber também, vocês tão ligados? Então se eu pegar ele na correria, vou marcar a placa dele aqui e ainda vou conversar Jogar nos grupos aí no Facebook, os caras, para largar a mão de ser palhaço, hein? Beleza? Vamos curtir na corrida e bora que é nóis, troca, tamo junto Tava falando pra motorista aqui, galera Que tem o grupo guerra O grupo guerra é top E que se ela estiver correndo sozinha, fala pra procurar alguém pra correr junto, né? Pra não ter perigo de acontecer alguma coisa E a gente tá sozinho nessa, né? Porque daí você pede um auxílio que estiver na rua Até mesmo se acabar a gasolina Se furar um pneu, não tiver coisa de trocar Tipo assim, vai ter uma galera pra te dar uma força E o grupo guerra aí eu recomendo pra todos Que são aplicativos novos, que estão entrando na plataforma E bora, galera Fechar com essa família aí E vamos trabalhar A gente tá aqui, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro Só bora, só bora Então, daí o pessoal fecha com você, entendeu? Mas é só pra você procurar no Face, no YouTube Pra uma galera boa, sabe? Eu vou procurar aqui, gente Aham Daí eles tem o zelo, tem o indicador de localização Tem tudo Ah, eu curto, sabe? Mas eu não tô com ele Então Sim, mas manda localização pra eles Sempre manda localização pra alguém, entendeu? Nunca deixe de mandar Mas sempre que puder Mas sempre que puder Manda localização, né? É que a localização dá o lugar certo que você tá E eu faço assim, ó Eu deixo um celular comigo E deixo outro celular no carro Escondido Com a localização, entendeu? Daí se o cara pegar o celular Vai ter a localização dos dois Do carro e do celular Eu pensei em já fazer isso Eu tô vendo que eu quero pegar mais o celular Não, pega um bonzinho, deixa escondido Sempre carregado com crédito Ou de conta, né? Só pra deixar escondido É Deixa ligadinho ali, escondidinho Se acontecer alguma coisa Acha onde tá o carro Tá no celular Sim Ah, e outra coisa, o segredo O segredo é top do carro Veja um segredo ali Só você vai saber onde é que tem Você aciona na hora que você quer E desliga na hora que você quiser É, eu tenho um tipo É, esse daí que eu tenho também Esse daí Eu tenho, meu Eu quero ver se o banco Eu não sei que eu acordei É bom isso, é bom Se bem que eu penso assim Se você... Eu ponho o celular ou eu ponho o celular Eu preferia colocar o celular, entendeu? Porque o pessoal pode... Pode desligar Porque hoje em dia os ladrões sabem desligar A localização, entendeu? E com o celular não Com o celular, se você pegar um celular Que tem a operadora boa Aonde você for, você vai localizar Só você sabe Você entende? Então, galera Desculpa chegar estressado aqui Eu cheguei estressado nesse vídeo Mas é sacanagem, cara Eu odeio Porra Eu quando faço motorista Quando eu faço aplicativo do motorista Eu desço do carro Aguardo o cliente Mando mensagem Pra ver se tá tudo bem O que que tá acontecendo Se ali é a localização exata Que tá o cliente Se eu posso ir até onde ele está Se ele não colocou o endereço certo Ou o número correto E infelizmente Tem gente que faz isso Vai no lugar Ganha taxa E vaza Tipo você... Cara, tem que parar com essa putaria na Uber Ou Uber Ou em Driver Ou 99 Não importa o aplicativo Só respeito os clientes, galera Esse dia atrás Eu tô falando pra você agora Eu peguei uma cliente Que ela foi... Eu acho que ela foi estupada E ela falou Aham Ela falou Pelo amor de Deus, moço Não cancela Eu nem tive coragem De falar no meu canal Mas eu tô falando agora E eu peguei ela E levei ela até a casa dela Só que eu falei Moça Eu preciso É... Acionar a Uber Preciso acionar uma viatura E reportar o que tá acontecendo Ela não deixou eu chamar a viatura Mas eu reportei a Uber E a Uber ligou pra ela No mesmo momento Daí eu falei Ah, tô passando o cliente Na casa dela agora Deixei ela aqui Só que tá assim sensada Ela entrou chorando Desesperada Gritando Daí eu comecei Moça, você tá bem? Você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Eu posso chamar a polícia? Eu posso chamar uma ambulância pra você? E ela saiu Ela entrou mancando no carro E saiu mancando Daí ela falou Aconteceu uma coisa comigo sim Só que eu não quero falar Porque eu tenho que conversar Com meu namorado Daí ela foi numa festa Diz que bebeu um pouco Pessoal Não importa se a pessoa beba ou não Você não tem direito De mexer no corpo de uma pessoa Sem uma autorização Entendeu? Não existe isso Então vocês já estão ouvindo a história Vocês já abrem o olho E cara Para de fazer isso com uma mulherada Respeito Entendeu? Então bora galera Olha o barulho É um caminhão Já se inscreve Deixe seu like Compartilha E se você vê uma situação dessa Ajude galera Se você vê alguém em perigo Uma criança E você vê que elas estão Dando sinais que não estão bem Que tem alguma coisa de errado acontecendo Abordem E tentem ajudar Entendeu? Se você vê um carro Na frente da sua casa Pode ser um motorista de Uber Passando mal Muitas coisas podem acontecer Então tem que ajudar Beleza? Então vou deixar o vídeo por aqui Vou terminar minha corrida aqui Então aviso para os Uber Se você é Uber Se você é motorista de aplicativo Qualquer um Não pega a taxa Da pessoa Porque a pessoa está precisando Se a pessoa chamar o aplicativo É porque está precisando Não está de brincadeira Não está passeando Entendeu? Cinco reais Para mim não vai fazer falta Graças a Deus Porque eu trabalho também na Uber E graças a Deus Não deixo desse jato Então se você faz isso Cara Para Para porque você vai ser reportado Tua cara vai aparecer Eu não estou nem Eu estou um pouco me lixando Entendeu? Tua cara vai aparecer Foda-se Então respeitem os clientes Respeitem os motoristas O carro da pessoa Entrem aqui Senta como eu estou sentado aqui Faça a corrida Dê boa tarde Dê bom dia Dê boa noite Entendeu? Tentem ser Uma pessoa Centrada Entendeu? Porque estão ali cansados Dirigindo São horas e horas Dirigindo para pagar a conta Porque Infelizmente Você acha que uma hora Dá para fazer dinheiro Não dá galera Não dá Então tem que ser 8 a 12 horas Trabalhando aqui Cansado Você precisa de um banheiro Você precisa de uma água Não tem como manter a água gelada No carro Você chegar sendo ignorante Você chegar sendo boçal Nojento Não faça isso Vamos ser Humilde galera Vamos tentar ajudar os motoristas Entendeu? É só isso que eu tinha que deixar Esse recado aí Hoje Estamos aí nesse vlog Sendo cliente da Uber E graças a Deus Nunca tive problema O único problema que eu tive Foi com esse safado aí Numa corrida anterior Mas só bora galera Deus tem mais para dar É nóis Se inscreve Deixe seu like Compartilha E tamo junto Curte esse vlogzão aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri